A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai mexendo aí no cabelo sem falar. Canta aí, Fê. Um mundo de verdade nos separou. Mas eu encontrei um mundo de missão e falta de amor. Vai da frente, a frente. Toda vez que eu enquadro ela corre, dá uma raiva. Ela tá uns campanhos visando. Pode vir. Volta. Volta um pouquinho. Não, volta um pouquinho. Até aqui no meio. Me ajude a chegar a ti. Tchau. Tchau. Tchau.